Três sinais de fibromialgia no corpo. Esses sinais são muito comuns e podem ajudar a identificar a fibromialgia. O primeiro sinal é a dor generalizada no corpo. Pessoas com fibromialgia sentem dor em várias partes do corpo, como pescoço, ombros e costas. Essa dor pode ser constante ou intermitente e pode variar em intensidade. O segundo sinal é a fadiga extrema. Pessoas com fibromialgia podem se sentir cansadas mesmo depois de uma boa noite de sono. Essa fadiga pode afetar sua capacidade de realizar atividades diárias e pode ser acompanhada de dificuldade de concentração e memória. O terceiro sinal é a sensibilidade ao toque. Pessoas com fibromialgia podem sentir dor ou desconforto ao serem tocadas em certas áreas do corpo, como as costas ou o pescoço. Essa sensibilidade pode ser tão intensa que até mesmo o toque de roupas pode ser doloroso. É importante procurar um médico para obter um diagnóstico adequado. A fibromialgia não tem cura, mas existem tratamentos que podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar sua qualidade de vida. Espero que estas informações tenham sido úteis para vocês entenderem melhor a fibromialgia. Se gostaram deste vídeo, deixem um comentário abaixo e compartilhem com seus amigos e familiares. Até a próxima!